Alegremos no Senhor, celebrando os pais da Virgem Maria, Joaquim e Ana. Esta memória nos faz recordar as promessas de Deus que se cumprem na vida do seu povo, passando pela história de muitas famílias até que consumasse a vinda do Cristo Salvador. Neste dia recordamos a voz de Jesus, resenho por todos os avós e pessoas idosas. Leitura da Eclesiastes 44, de 1 a 10 Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados através das gerações. Este são homens de misericórdia, seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes, seus próprios netos são a melhor herança. A descendência dele mantém-se fiel às alianças. Graças a ele também aos seus filhos, sua descendência permanece para sempre, sua glória jamais se apagará. Seu corpo será um septado na paz e seu nome dura através das gerações. Os próprios reclamarão a sua sabedoria e a Assembleia vai celebrar o seu louvor. Palavra do Senhor Salmo Exponsorial 131-132 O Senhor vai dar-lhe o trono do seu pai, o rei Davi. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu vento, colocarei sobre o trono em teu lugar. Pois o Senhor quis para-se Jerusalém e o desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui, este é o lugar que preferi. De Davi farei brotar um forte herdeiro. Acenderei ao seu ungido uma lâmpada. Cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará minha coroa. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Evangelho de Mateus 13-16-17 Esperava esses pais a redenção de Israel, e o Espírito Senhor estava sobre eles. Naquele tempo de Jesus, seus discípulos, felizes sois vós, porque vossos olhos veem e os ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que veem e dizem, não viram. Desejaram ver o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Nada encontramos escrito na Bíblia e feitos pais de Maria. A tradição com base no próprio Evangelho de Tiago, século III, é que nos oferece seu nome. Joaquim significa Deus concede e Ana, graças a nós, gente. O culto a São Joaquim e Santana começou bem cedo. Ao lado do culto a filha deles, Maria, a mãe de Jesus. E no ocidente, só mais tarde, no século XVI, espalhou-se a devoção aos avôs maternos de Jesus. Vocês os reconhecerão pelos cultos deles, dizia Jesus. Ora, o culto de Joaquim e Ana é Maria, a bendita entre as mulheres. A ela toda a geração chamarão de bem-aventurada. Bem-aventurados são também seus pais quem trouxeram no caminho da fé de Abraão e a prepararam para ser mãe do Salvador Jesus Cristo. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor.